Essa é pra você, faz parte da sua história, a sua história com Cristo. Eu espero que, se você se encontra nesse momento, quem sabe afastado, distante do Senhor, é tempo de voltar, dê uma chance pra Jesus trabalhar na sua vida. Como é bom ser cristão quando tudo está bem pro seu lado. Os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com você. Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia. E dinheiro se tem pra fazer o que bem se entender. É tão fácil cantar, é tão fácil falar, sem parar pra pensar no amanhã. Sem talvez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos e doenças que afligem, a fama já não mais existe. É mais fácil agora, afastar-se de Deus, no momento de tanta aflição. Pois ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê em seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance De sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Amém. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance De sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Amém. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder pra vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar Só assim, meu irmão, e irmã. Só assim a vitória e a paz você vai O quê? Encontrar Encontrar Amém. 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 Amém.